Pega essa dica de hoje, os benefícios do alongamento. Olha só. De lá pra cá, daqui pra lá, o corre-corre do dia-a-dia. Nessa vida frenética, tem algo que esquecemos de fazer e que é importante. O alongamento. Principalmente, logo pela manhã. Algo que serve para qualquer pessoa e de qualquer idade. O alongamento é extremamente necessário porque a gente consegue soltar a musculatura, relaxar do dia-a-dia, diminuir aquelas tensões que a gente sente do dia-a-dia. Até pra prevenir algumas lesões. Por causa dessa tensão na musculatura, a articulação não consegue mexer direitinho. Tipo, vamos dizer assim, ela não consegue fazer todo o movimento correto. Então, acaba forçando algumas áreas. Por isso que o alongamento é extremamente importante. Até prevenir algumas inflamações também nessas articulações. E fazer alongamentos constantemente, traz benefícios para a saúde. Relaxamento, tanto na questão muscular, quanto na questão mental. Porque a pessoa diminui essa sensação de tensão, diminuição de inflamação. A flexibilidade da pessoa ficar bem melhor, a pessoa conseguir fazer movimentos muito maiores. E o dia-a-dia dela realmente vai conseguir manter bem mais tranquilo. A professora Cristiane vem fazendo alongamento todos os dias. Bem diferente de alguns anos atrás, onde essa possibilidade nem passava pela cabeça. E isso aconteceu depois de uma ida ao médico. Foi orientada a praticar alongamento, devido às dores que estava sentindo. Através desse exercício todo, eu tive mais disponibilidade de praticar mais coisas. Fazer um andamento melhor. No meu dia-a-dia teve mais aproveitamento. As dores no corpo físico melhoraram 100%. Claro que no decorrer do dia a gente sente o cansaço físico. Existem algumas maneiras de alongar no dia-a-dia. Vamos começar com o alongamento de pescoço. O alongamento de pescoço a gente pode fazer com os ombros relaxados, uma inclinação do pescoço. Sentindo essa musculatura, que a gente chama de trapézio, alongar. Vai puxar até o ponto. Não precisa quase arrancar a cabeça, né? Mas relaxa e sente soltar. Que normalmente solta essa musculatura da tensão. Outro alongamento a gente pode fazer de um lado do outro, pra frente, tudo isso. Outro alongamento bem importante é o alongamento, como eu disse, do posterior. A gente pode fazer uma pontinha do pé, uma inclinação do tronco. E vai sentir alongar desde o glúteo até o dedão do pé. E soltura de ombro também, pra essas tensões que a gente fica. Movimentos tudo do dia a dia. Viu só? Vai caminhar alongue. Vai trabalhar alongue. Vai fazer algum serviço doméstico que requer força? Alongue também. Você vai se sentir mais relaxado e menos tenso. O que você tá fazendo aí? Tua longa. Tua longa.